Olá, aqui é Renata Rocha. Encontre um lugar tranquilo onde você possa relaxar sem interrupções. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche os olhos e comece a se concentrar na sua respiração. Inspire profundamente pelo nariz. Segure por um momento. Inspire lentamente pela boca. Repita essa respiração algumas vezes, permitindo que a sua mente e corpo relaxem completamente. É tão bom respirar. É maravilhoso viver. Agora, visualize a sua vida como um rio. Esse rio flui serenamente, levando consigo todas as experiências, tanto as desagradáveis, quanto as desafiadoras. Veja-se flutuando nesse rio, sentindo-se em paz com tudo o que já aconteceu, tudo o que está acontecendo, e tudo o que ainda está por vir. Sinta a aceitação profunda de si mesmo, exatamente como você é, e dos outros, exatamente como são. Imagine agora que você está sentado à beira desse rio, em um lugar tranquilo, positivo e seguro. ao seu lado, surge uma figura sábia. Pode ser o seu mentor, ou uma versão sua, com mais sabedoria, e compreensão da realidade. Sinta a presença amorosa e acolhedora dessa figura ao seu lado. Então, permita-se fazer uma pergunta que está em seu coração. Algo que você deseja entender melhor, ou encontrar orientação, clareza. Pode ser sobre você, sua vida, um desafio que está enfrentando. Fique em silêncio por alguns instantes, ouvindo atentamente qualquer resposta que venha. Pode ser uma palavra, uma imagem, um sentimento, ou sensação. Confie, na primeira impressão que vier. E caso não tenha consciência agora, guarde a certeza que virá em um momento posterior, em um sonho, um pensamento, algo que lhe será mostrado. sinta cada palavra. Todas as respostas que procuro já estão em mim. eu confio na minha capacidade de solucionar os meus problemas. Eu me conecto com a minha sabedoria interior. sabedoria interior. Eu confio na minha intuição. Eu me abro para receber orientação e clareza. eu aceito a sabedoria que surge dentro de mim. Eu sei diferenciar os pensamentos que vêm de mim daqueles que me são direcionados externamente e com baixa vibração. Eu compreendo e absorvo os conselhos inspirados pelo meu mentor e me abro aos insights divinos. Eu tomo consciência dos pensamentos que não me fazem bem e que não são meus e amorosamente os devolvo ao remetente com consciência anexada. Maravilha! Lentamente comece a trazer sua consciência de volta ao momento presente. Sinta o chão sob os seus pés o ar em sua pele e a calma em sua mente. e quando estiver pronto abra os olhos mantendo essa sensação de paz e conexão com a sua sabedoria interior. Agora lentamente comece comece a trazer sua consciência de volta ao momento presente. Sinta o chão sob seus pés o ar em sua pele e a calma em sua mente. e sem pressa no seu tempo. Vá abrindo os olhos mantendo essa sensação de paz e conexão com a sua sabedoria interior. Gratidão por compartilhar esse momento de relaxamento e conexão. Eu vejo você. Seja feliz. feliz. Volte sempre aqui e continue brilhando. Aloha. Até já. não. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto